Fala galera, tudo beleza? Pessoal, trouxe uns novos moradores aqui para o lago Uns peixinhos que eu estava há muito tempo atrás E consegui encontrar hoje Vou estar soltando eles aí no lago O lago está até meio sujo Muita poeira pessoal Aqui na beira do lago, botei uma grama Vou ter que botar mais grama aqui para ficar melhor Dá muita poeira aqui na beira da estrada Mas trouxe uns peixinhos bem bacanas Trouxe uns maiores E trouxe uns maiores Vou estar mostrando para vocês aqui Aqueles aqui Olha eles aí Galera, essas daqui é a carpa coi Olha que linda Comprei duas Duas grandes, maiorzinhas um pouquinho E comprei umas menorzinhas As menor eu vou estar botando no aquário Olha que lindeza Fico doido nessas carpas galera E consegui encontrar Um tamanho bom E as pequenininhas Comprei duas Cinco pequenas E umas maiores Vou estar mostrando para vocês Vou estar botando um sal Dentro da sacola Sempre bom botar um sal Quando chega com peixe novo assim E vou estar colocando as ali no lago Olha Que coisa mais linda Então vai acompanhando aí Olha galera Vou tirar as daqui Bonita né galera Bonita Aí vou botar um sal Aqui dentro Olha aqui E elas aí Segura a sacola Vou pegar o sal Galera Galera vou botar um pouquinho de sal Sempre bom Bota um pouquinho de sal Olha isso Deixa um pouquinho E daí a pouco Nós volto aí Para estar soltando ela As maiores Nós vamos estar soltando aqui no lago E as menores Vou botar no aquário Galera Fazer aqui Pegar uma água Aqui do ladinho Vou botar uma água aqui dentro Fazer aqui Uma climatização Galera Porque primeiro Eu tenho que pegar as grandes Porque Só as grandes Vamos Vou tentar pegá-las aqui Para deixar aí um pouquinho Também Uns 15 ou 20 minutinhos Daí a pouco Nós volto aí Para estar mostrando para vocês Aí galera Vou tentar pegar na mão Olha Olha que coisa mais linda Olha isso Olha Olha Que lindeza Vou pegar a outra maior aqui Pessoal Porque As menores vão para o aquário Olha Essa aqui é escamada ainda Foi Isso pessoal Agora essas daqui Vou tirar um pouco de água aqui Essas daqui vão para o aquário Galera Botei aqui dentro do balde Olha que lindeza Essas duas pequenininhas Vamos lá O aquário Eu já deixei ele preparado Aqui Já está preparado O aquário Não queria pegá-las na mão Tem alguma Peneirinha Vou pegar elas aqui Para vocês verem Uma Olha que lindeza É tudo cor Essas carpas São os peixinhos São as carpas Que são meia caras Um pouquinho Olha lá amor Vamos lá Olha que lindeza Na água Olha isso Olha Vamos lá Pode ser Pode ser Pode ser Segura Esse peixe é difícil de pegar Vem Mais outra Olha Olha isso Olha Tudo coi Pessoal Essas daqui Eles falam as carpas japonesas Né Elas são mais caras Do que as outras Mas são bonitas Mas são bonitas demais Dá conta Olha Vem da água Que é seria bonita Olha lá Só tem uma né amor Não Tem mais duas Tem mais duas ainda Tem Deixa eu ver se eu acho a outra aqui Tá ruim de enxergar Aí Aí galera Mais outra Olha 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 essa Essa é meia dourada Então aí pessoal As cor Né Shakira Olha lá Shakira Os amiguinhos Aqui Gente Vocês que gostam da Shakira E aí Shakira Aqui Seus amiguinhos novos Aí ó Ó Cheirando aí Pessoal Aí O aquário Eu uso essa bombinha aqui ó Mostrar pra vocês No aquário Ó Bombinha bem Prática Não tem segredo Vem aqui ó E xingar E Liga aqui ó Energia Aí E Arra pra elas Aí eu venho aqui E tampa A tampinha do aquário Também tá aqui Que a carta pula pra caramba Ó Meu aquário aqui Não é muito grande não É Menininho Aí quando elas crescer Elas vão pro lago E é isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva E Até o próximo vídeo Fui